A partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário? Isso é segredo. Desculpa, não vou responder. A qualquer momento da vida, basta um choque um pouco inesperado e isso acontece. Mas eu não sou solitária, não. Tenho muitos amigos. E só estou triste hoje porque estou cansada. De modo geral, sou alegre. Desde quando havia desperto na Ucrânia? Ele disse que de gerações e gerações anteriores.